Só vamo, hein, velho. Só vamo que aqui hoje é... HS vai comer solto. Oh, que bonito esse carro aqui. Puta porra, sai fora, velho. Que bonito esse carro. Tô olhando o carro aqui, tiozão. Uma Mercedes dona. Oh, já tem 2B, mano. O cara tá sem microfone, mas tá comigo no TS, então ficou melhor. Vai belar comigo. Só vamo. Vai comprar aquele coletinho. Tem que comprar rápido no competitivo, sabe? Senão... Ah, mano, eu ainda tenho que aprender, né? É B e o comprar. É só B e comprar. Aí é Minecraft. Cê pula aqui no meio. É, tô em B e a gasa. Oh, já tem smoke aqui, velho. Não, mas vai ser B, provavelmente. Caralho, só muito. Se jogar mal, vai derrotar. Eu jogo bem, relaxa, eu carrego o B. Tô humilde. Não, não, eu sou humilde não. Fica aí, eu vou dar uma olhada meio. Vai lá, vai lá. Porra, eu jogo mal demais. Tá na A já, tá na A já. Tá na A? Aham. O bomba explotou no minimapa. Vambora, vambora. Já tô acertando, velho. Você tá errando tudo. Nossa. Acertei. Ela droppou embaixo, em cima, na minha frente. Linda, Cléo. Pô, essa pistolinha é uma delícia, velho. A USP é muito boa. Ai, ai, ai. Joguei o fino, tá vendo? Isso aqui é bom, cara. 3 kills no pistol. Que isso, Zeclé, vai mitão, velho. Vai dar, vai dar. Deu. Ai, humilde. Sem querer se insolver. Oh, oh, oh. Que isso, hein? Homem louco, homem louco, homem louco. Agora eu joguei bem, vestido. Homem louco. Oh, te recomendo pro segundo half você comprar MP9. MP9 e colete. Já comprei colete e MP9. No máximo, uma bang ou a molotov. Você sempre pula aqui na porta. Eu tô ligado que tem que dar uma economizada, né, velho? Sim. Eu também sou a favela, tio. Eu vou avançar. Vai avançar, velho? Provavelmente. Vou avançar de pistol. Mentira, eu sou branco. Sou o Roger branco, tio. Tudo aqui, tudo aqui. Tudo bem, tudo bem no B aí, escuro alto. Deu vida. Me ajuda, Mike, me ajuda. Fica aqui. Linda, rapaz. Tem mais, tem mais, tem mais. Ah, tomei, 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 tomei também. Eu morri antes de você, velho. Foi? Aham. Ah, é que os malucos do time não foram ajudar, tá vendo? Esse, às vezes, é o problema de jogar em negócios. O cara tá me de volta? Olha esse maluco. Você viu o HF? Você viu o HF? Então. Tá lá pro meio. O cara atira um dano de qualquer jeito e mata, velho. Isso é bem escuro. Olha lá, olha isso, olha isso, olha isso. Pode. Ah, isso é bem escroto, mano. Não consigo a nada. Eu não consigo fazer isso, eu fico dando tequinho, tá ligado? Não, você nunca dá tequinho. Tequinho de, tipo, no máximo você dá tequinho quando você só tem a cabeça do cara. Você tem que dar o spray. É costume, velho. É costume de outro jogo, velho. De outro jogo, tá ligado? Só que, mano, igual esse cara cagado, ele atira andando e mata, velho. Vocês são de São Paulo aí, favela. Só vamos ver. Olha o pessoal, vamos ver aqui, ó, a viagem. Oh, tá pronto. Meu Deus. Vocês são de São Paulo, São Paulo, teve peruada hoje, velho. Fecharam o centro lá. Os caras lá, provavelmente, estão de armada agora. É que Brasília, mano. Brasília é uma bosta. Você deve ser corrupto também. Então, os caras vão ficar conversando mesmo, velho? Tão fico. Porra. Fica conversar, vai na casal, velho, bicho. Tem fundo. Calma. Tem cara. Tem cara, tem cara. Tá pra esquerda e... Tá pra baixo e pra esquerda. Galo, então. Toma de olho aqui, velho. Olha lá. Olha lá. Nossa, muito tiro na ar, velho. Deixa eu ter uma, tá. Então, pra A, já. Deixa eu ter uma. Tô chegando no B aqui, já. Ninguém na B, velho. Ali, a caixa branca aí. Boa. Obrigado. Tamo com o Bomb aqui. Você vem pra cá agora. Pode ser. Tô aí, tô aí, tô aí. Tem P90. Tem um AK aqui. Tá dropado aí. Tá no fundo. Tá no fundo. Tá no fundo. Tá no fundo. Eu vou comer. É de esquerda ali, velho. Boa. Falei que era um bait. Tava de que? Ah, tava de scout, mano. Não, ficou lá na base... Acho que aquele cara que você tinha visto na B, né, velho? Não é não? Ah, é. Aquele lá da B. Então foi um meio armado. Agora é um armado de verdade. Ah, não quero mais jogar com ele. Ah, não, mano. Falou, time. Vou sair. Vou dormir, velho. Falou, mano. Boa noite. Tem cara, tem cara, tem cara. Calma, eu dei, eu dei... Eu coloquei a molotov, hein? Calma, vou bangar. Come, 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 come. Banguei. Agora recorre. Não deu certo. Vou tacar um HE onde eu acho que ele tá. Ele não tava ali. Isso foi perigoso. Vou ruxar. Bora, velho. Tinha um pra direita e um pra esquerda. Eu abri pra esquerda. Abri pra direita. Tô de olho, tô de olho. Tá, ai. Foi. Tem mais um, tem mais um, tem mais um. Boa. Linda. Pega a cara dele. Pega a cara dele. Peguei, velho. O plan de tá aqui, hein? Juro que foi sem querer. Beleza, eu tô marcando aqui embaixo. Cara atrás, Zé. Cara atrás. Com licença, com licença. Aqui dá até cá. Calma. Vamos pra o pra esquerda. Calma. Vazei, vazei. Boa. Tá vendo? Fizemos um round, cara. Nossa, deu um spray bonito. Não dá. Soltou pobrezinho. Aí, valeu, Roger. É, aqui é bem mais calmo, né, velho? É bem melhor de jogar, velho. Dá pra você se concentrar na partida. Tipo... Ai, nossa, eu tomei varado, velho. Tomou, velho? Que desgraminha. What the fuck? A molotov... Tipo, essa molotov... Nossa, o cara fez colátero. Tá aqui, tá aqui. Ah, me mata... Nossa, ruxou. Matei, matei. Foi mal. Ele ruxou. De boa. Ruxou de P90, velho. Sim. Mira um pouco mais pra cima. Você tá mirando, tipo, na barriga do cara. Se ele aparecer, não vai matar de primeiro tiro. O duro é acertar um HS, né, velho? Não, mas AK, se você der um tiro e foi na cabeça, você mata. É HS na hora, né, velho? É, índice da HS. Foi pra... Puta, plantou já, velho. Vai cacar na mão, vai cacar na mão. Vai pela varanda. Ui! Não, não anda. Agacha, agacha. Isso, viu? É um tiro na cabeça. Nossa, lá no... Você viu onde ele tava? Lá no fundo, lá em cima. Que safadinho. Uma dica. Quando você tá perdendo a precisão da arma, você abaixa. Você agacha, agacha. Agacha, né? Não dá mais certo essa flash, não, velho. O maluco P, não é, não? No outro mapa dá. Cadê? Todo mundo tem dinheiro? Nossa. Eu vou comprar uma alfa e... Se fosse o outro mapa, seria bem mais easy, mano. Oi? Se fosse o outro mapa, seria bem mais easy. Fiquei sem dinheiro. Ah, eu prefiro. Não gostei. Ah, mano. Olha, eu tomando outro varado. Passou, passou, hein? Nossa. Eu vou tomar agora. Não, passei. Passa aí, GG. Tem um cara, tem um cara de P90. Ah, vacilão. Fica de olho nele, velho. Se ele rushar. Tô marcando. Não avança, não avança, não avança. Não, tô de olho, tô de olho. Calma aí que eu vou... Ah, é daqui que marca agora. Beleza, tô marcando aqui. Se quiser olhar o meio, tipo, você olha o meio aí do nosso lado, sabe? Certo, certo. Pra ver se os caras não rusham, né? Isso. Pegar a gente de lado. Cheguei a varanda. Tem granada, veio granada, mais smoke. Puxou, rushou. Puxou meio, rushou meio. Calma. Descolhe aqui, velho. Aqui. Doido aqui em cima. Matei um. Porta. Calma, calma, calma. Matei. Atrás, atrás, atrás. Nossa, veio dois. Ah, é que o time demora muito, velho. Os caras... Ó, explotou todo mundo lá na B e os caras ainda estão indo pra B, velho. Pera aí, eles já estão indo na B, tá? Só pra... Matei três ainda. Olha lá. Olha aqui o free, mano, desse HS. Isso me deixa encafifado, velho. Acho que ele tá bom, meu carro. Tá bom, meu carro. Alguém pega um alto, por favor. Se alguém puder pegar um, eu agradeço. Algo. Estou desciitado. Peguei, cachorro. Pô, mas tem três alps, velho. Vou pegar no 4 de volta. Que isso, o Cleo tá jogando muito, rapaz. Ah, é que... Comp é comp, né? E aí, alguém pode dropar alps? Tem duas já, velho. Compra não. É que eu tô marcando o B, tá ligado, porra? Deixa eu dar um alps aí, um dos dois aí. Não precisa não, precisa não. Olha, tem alps no chão. Ó, alps no chão aqui, velho. Pera, pega o M4 aí. Pera, pega o M4 aí. Os caras demoram muito, mano. O CS ou você faz o bagulho rápido ou não dá. Tá vendo? Quando eu dei a K, os malucos vêm no meio. Tem um cara. Nossa, tinha um cara. Que linda. Que isso, eu tô muito on fire, viado. Que? O cara tomou, hein, velho. Tomou lá na ar. O que foi essa retardada? Marca aí o meio pra nós. Olha lá. O que é o Vispa? Quer marcar B? Eu vou olhar meio. Marca B. Vai ser fundo. Vou ajudar aqui se eu arrombar. Tô olhando meio aqui, velho. Tô me lado, tô me lado. Ui, granada. Tá aí? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tô pra B. Smoke. Foi um, foi um. Tem outro ralfado. Estou bem. Aí, ó, velho. Tamo fluindo. Vamos lá. Vale a pena pegar o... Fala só o desnecessário, velho. Que horas, tio. O... O helmet e o coisa ou só o Kevlar, velho? Não, pena achar. Vale a pena você pegar contra TR, você jogando de CT. É, só o colete. Porque AK é uma bala. Ah, tá. Mas quando você tá de TR, vale a pena você pegar os dois. Ah, entendi. Tô fazendo ele. Calma aí. Muito perigoso. Vamos recuar. Vamos recuar. Se... Vou passar a varanda aí, pai. Calma aí. Um pro meio. Puxa mais um. Se você quiser avançar a varanda... Tá aqui, tá aqui, Mike. Socorro. Hum, tá no meio, tá no meio, tá no meio. Levei um, levei um. Tem outro, tem outro. Tem mais um, tem mais um. Tá pra esquerda. Boa. Tá copilante. Não, ele tem atrás, ele tem atrás. Hum, tá B. Tá B. O último e o bombe tá doido. Tropado aí no meio. Eu posso. Linda. É ligado com o capo. Ligado pelão. Jogou bem, mas é que o maluco pegou de costas. Caralho, tá encaixando bonito nessa partida aqui. Que isso? O Cleo tá carregando nós, velho. Sério, louco. Tô. Cara. Não é ser mil. Hum. O cara me travou. Ai, de boa. Eu ouvi esse barulhinho. Cara, eu não sei. Vai ter cara. Bang. Nossa. Que isso, Mike? Que cola. O Mike é mó rápido. Cara agressivo, velho. Acho que vai vir do meio, hein. Acho que vai ser meio, hein, velho. É meio, é meio. Os caras já levaram um. Tem um só. Tem só mais um, mas... Ué, o plant tá aqui, velho. O plant tá aqui, velho. Vou dar uma avançada, hein. Beleza. E essa smoke, velho. Caralho, mano. Foi eu. Ai, cara. O cara tá fazendo auto-sexuais aqui, velho. Que isso, velho. O cara tá levando geral lá, hein. É a A, hein, velho. Mas o bomb tá aqui, então, né. Mudou nada. Ele pode matar 30, que o bomb tá aqui. Ele vai ter que vir aqui matar a gente e pegar. É verdade. Faz sentido, hein, parço. Essa smoke é você que tá tacando, velho? Não. Aparece no log ali quem tacou. Foi o HS que tacou. E esses teco, velho? Não, comigo não. Desgraça. O cara tá doidão. É o HS. O que o Mike está fazendo? O que esse cara tá marcando na A, velho? Tá aqui até com o não. Ah, ele tem que vir aqui pro ombito, tá ligado? Então, eu tô marcando aqui pra ver se ele tá no A, velho. Em algum lugar ele tem que tá, esse vacilo. Ele foi guardar. Ele guardou. Ele tava de Alpes, entendeu? Guardou o próximo round. GG. Boa partida. Round, na verdade. Primeira granadinha que eu comprei, hein? Nossa, pior. Vai ser aquela granadinha aleluia top, velho. Pô, eu tô tacando o Molotov ali, mas os malucos não tão respeitando não, velho. Não respeita o Molotov, né, velho? E eu vou tacar a outra. Dois caras. Tomosa, tomei pelo... Eu tomei pelo fogo, velho. Que loucura, meu. Cadê você? Cadê você, velho? Relaxa que você leva esses caras. Pronto. Vou dar um zoom, dois. Vou tirar o naranbeio. Tem caixa branca, caixa branca de Alpes. Não, eu acertei. Eu acertei. Eu acertei. Eu acertei. Eu acertei. Não, velho. É, teu ping tá bom, velho. Não, mas eu acertei. Eu dei dano nele. E ele não morreu. Um tiro de Alpes. Nossa, o microfone de CKR é muito cagado. Puta merda. Fica meio aí, velho. Fica meio aí, cuida meio aí, velho. Caralho, mano. Estão descendo escuro baixo. Estão descendo escuro baixo, hein. Tudo bem, tudo bem. Pô, eu acertei aquele maluco, velho. Acertou mesmo. É, precisa guardar as coisas também, senão você morra de costas, né, pai? Estou guardando. Vamos ver quando o HS... Dois, dois lá. Dois varandas. Ah lá, eu acertei. Ah lá na parede. Aí, ó. Ah, não, mano. Fodeu. Ah, tem o menos 70 lá. Eles estão de wallhack. Eles estão de wallhack. Eles estão de wallhack. Eles estão nessa valve de merda. Tô nada. Ah lá, mano. Eu dei menos 70 no Karamai aqui. Com o tiro de Alpes na costela dele. Mas, beleza. Tá querendo se achar pra player. Tá tentando bunar. O que é isso? Ele não vai matar nem esse cara aí. Os cara não entraram. Os cara tá de embote se retardando. Quem? Não, é luxo. Eu não vou morrer pra perder minha cara. Os cara estão treinados. Mano, eu acertei o cara. Isso que me deixou mais puto, velho. Certo, Cristiano. Sim, você acertou ele, velho. Eu vi. Eu tava na tua câmera, não. Certo. Olha o sangue ali. Olha o sangue ali. Aham. Que bocheta. Enfim. Aí não faz sentido, tá ligado? O meu tiro não mata ele e o dele me mata. Pois é. Eu tô sem dinheiro. Eu vou de M4. Dá um drop, Mike. Dá um drop. Compre um M4 pra mim, por favor. Pô, tô 13 barra 2, velho. Moei duas vezes. Valeu. Beleza, velho. Me compra um PC, compra colete e pronto. Já comprei, já comprei. GG. Nossa, foi perto essa, hein? Não dá cara. Não preciso dá cara. Não vou dá cara, não. Eu acho que eles estão ficando cravados de algo. Sim, sim. Aí, aí, aí. Eita, porra. Nossa, foi mal. Pegou em você, velho? Não, pegou não. Relaxa. Pegou não. Deu que eu ataquei com o peiro de equipe? Ué? Calma, eu vou fazer um desmoto. Só tirou meu Kevlar um pouco, velho. Porque tá 99. Ou o Kevlar é 99, velho? Não, é 100. Então, pegou um pouquinho. Mas tava longe, hein? Que roubado. Acertei o smoke. Pode ficar de boa. Vou marcar meio. Então, beleza. Então, beleza, mano. 3 no meio, 3 no meio com o bomb. 3 no meio? Nossa, 3 no meio com o bomb. Putz. Os caras estão de alta no fundo, mano. Pro que ele gênero. Não tem, gente. Ah, no fundo nem adianta ir, velho. Carry alta, banca. Carry alta, banca. Pode vir em B. Fica B, fica A, o bomb. Levei, levei. 4 no fundo. O bomb tá lá na varanda. 6 no fundo. Não, no fundo. O bomb tá lá no fundo. Vai lá pro meio, Mike. Vai lá pro meio. Vai cravado na direita. Cravado na direita. Direita. Crava aí. Agora sobe a rampinha. Tem cara aqui, tem cara aqui, velho. É amigo, velho. Ah, é parque, é parque. Aí, ó. Corte. Beleza, só mais um. Deu vocês, velho. Sobe, bicho. Control. Boa. Tô ligado, eu tava aí. Eu acho que tá fundo, tá fundo. De alp, tá fundo de alp. Pula aí. Pula lá na direita. Tá dando, banca. Tá pra esquerda. Tá lá na direita agora. Boa, rapaz. Mano, que fantasia aqui? Defusa. Matou. Tem mais, tem mais? Meu Deus, confundi. Deixa eu ter um kit. Não, GG. Já era. Calma. Meu Deus. Ai, meu Deus. Sai daí. Vai explodir. Sai daí, sai daí. Sai daí, vai explodir. Ai, morri. O cara entregou o round. Não, quase. O cara entregou o round, mano. Ele sem defusa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tão vendo? Valeu. Não, tô trolando. Eu moro muito pra matar o cara, velho. Juro. Porra, dropa aí, HS. Vai, dois, blau. 16, não. Dropa aí, caralho. Ô, filho. Dropa aí, que eu tinha dropado. Quer alguma coisa? Dropa aí, Mike. Dropa pro cara aí. Pro laranja. Pro laranja. Pro laranja. Caralho, que ingéria, mano. Vai, três, três, três. Pelo amor de Deus, velho. Falei que eu tinha kit. Pô, fiquei com medo. Você já morreu pra matar o cara. Do bunker. Tô marcando aqui. Do bunker. Que merda que é do bunker foi essa? Viu, meu irmão? Tô marcando aqui. Pode olhar meio. Mano, tem como mudar pra left hand, velho? Tem varanda de aula. Como assim? Ué, mudar a arma pra mão esquerda. Tem, tem, tem. Segura o fundo aí pra mim, Robert. Depois eu pego o comando pra você. Acho muito legal, velho. Nossa, eu nem ataca. Só jogava de left hand, velho. Anda de out, velho. Tem meio. Tem porta meio aí, ó. Porta do meio, Mike. Porta do meio, eu tô olhando, velho. Tô falando. O cara falou aí? Tem mais um pra cá. Dos três da B aí. Pois é, não sei porque o cara veio... Não sei porque o cara veio... Ai, já tem aqui no meio, velho. Entrou. No meio. O que esse cara veio fazer aqui, velho? O cara fala que tem meio e vai pra B, mano. Puta merda, viu? Tava no... Tava no cantinho. Ali mesmo. Eu falei, cara. Vocês não ajudam. O Rojo foi pra B, sei lá por quê. Mano, eu tô falando que a A, os caras ficam na B. Eu acredito, hein, Cleo. Eu acredito. Vai dar não. Eu não entendi aquele maluco, velho. O cara falou que tinha meio e veio pra B com nós. Eu tenho um cara bem aqui, ou não? Nossa! Nossa! Eu dei Q aqui. Não ia dar, velho. Eu ia matar um, mas eu dei Q aqui. Mano, eu fiquei na B porque eu tô na B desde o início. Foi mais um pra lá. O maluco tava marcando o meio, entendeu? Pra não entrar pelo meio. O Laranja foi fazendo não sei o que lá, velho. É o quê? Laranja? É. O Laranja, o cara aí, ó. Olha aí. Ah, tá, a cor. Entendi, entendi. O Laranja. É, tá foda agora. Vou na... Vou na UMP. Cadê? Vou na Bison, filho. Eu vou na UMP. Opa, tem uma M4 aqui no chão, hein, velho. O cara pegou. Não, pode pegar. Eu vou na Bison. Pô, Bison é da hora, hein. Olha o Laranja, mano. Ah, comecei aqui. O que esse cara tá fazendo, velho? Tem que ir fundo. Mano. Ah, o cara já tá aqui. Vai ficar 2B, velho. Não sei o que esse cara tá fazendo aí, velho. Não, ele só foi me atrapalhar. Agora segura a porra da B aí, o seu... Você morreu, Glenn? Morri. O cara entrou na minha frente. Eu não pude atirar. Porque se você dá TK no competitivo, você ia tomar um ban. Tipo, um ban limitado, sabe? Sim, tem que... Com certeza. Olha lá. Levou um. Manda de posição. Ah, muito fundo, velho. Não acredito. Dá volta, Mike. Dá volta pelo meio. Fudeu, eu quero ver um pouco. Mas vai com a arma. Pro fundo. Isso. Vai pra aí. Calma. Nossa, que balinha que ele te deu. Esse cara tava de CZ, velho. É, rapaz. Agora começou a dificultar, né? É esse cara que começou a cagar no time, velho. É, agora complicou, velho. O time tava indo filézinho. Eu vou na... Biaga, velho. Você sabe onde o cara tá, cara. Ô, laranja grande. Sim, pica. Laranja grande fundo, velho. Junto com o verde. Os caras tão trolando, mano. Olha lá, outro ficou FK base. Ah... Tô só com a Digo, velho. Tem um cara de AWP ali. Tô indo aí, tô indo aí. Não aparece, não aparece que ele vai te matar. Ele tá no canto. Aí, ó. Fiz ele dar o tiro. Vamos marcar aqui. Calma, calma. Para de barulho. Faz barulhão. Eu tô quieto, velho. Calma. Varanda, varanda, varanda. Ai, não deu. Varanda, varanda. Não deu. Caralho, velho. Dois aqui pra B. Dois aqui pra B. Tem varanda. Recua, velho. Recua aqui. O bombe tá aqui. O bombe tá aqui. Tão avançando, Mike. Se prepara. Tão avançando. Tô de olho, tô de olho. Não tô. Um foi, um foi. Acho que B. Tá, tá aí. Tá no escuro alto. De AWP. Tá aí, tá aí, tá aí. Cara, eu peguei um scout, mano. Vai geral entregar pra esse cara. Não faz isso, velho. Boa. Pato demais. Tem que assalvar. Tem que assalvar aqui, Ruxo? Pode ser. A grana tá foda. Eu sou o amarelo, velho? A cor? Aham. Você é o amarelo, o cara é o azul, o outro é o verde, o roxo e o outro é o laranja. Pulou. Borrou. É, foi... Dá um medinho. Dá, velho. Foi uma só que você tomou, né? Um varadão ali. Tá, merda. Os caras usam o microfone de 99, só pode, né? Entrou. Já entrou? Entrou, entrou aqui, velho. Calma. Linda, rapaz. Nossa, eu dei um no scope, tá? Tô de rolê aqui na B, velho. Tô marcando, tô marcando. Tá aí, tá na porta. Tá na porta, ele tá na porta. Tá na porta, mas que é na porta na esquerda. Ah, na porta, velho. Ah, não, subiu, subiu. Tá nela. Tá só você aí, ele me matou. Eita, que boa, galera. Os caras acertaram ele, velho. Boa. Nossa, velho, que susto. A hora que você falou porta, eu pensei que era a porta da B ali, velho. Não, é porque você tava na porta do lado dele, tá ligado? Sim. Você matou o cara ali. Aham. Então. Caramba. Caralho, velho, que susto. O cara foi rápido, velho. Agora é nóis de terrorismo. Mid. Dois varandas e três fundos. É louco, os caras tem uma tática que eu falo, hein. Bem fundo, Mike. Bem fundo. Duas flechas no fundo por cima. Um posiciona atrás do carro. Faz a troca do... Calma, vamos puxar e matar, velho. Ah, velho, você tá de brincadeira comigo, né, o... Linda, rapaz. Tem não, velho, relaxa. Que isso, que coisa... Ai. Tem um em cima. Ai, tem embaixo, tem embaixo também. Caramba, velho. Tá bom pra nós, velho. Tá bom pra nós. O cara me travou, velho. Tá de brincadeira, velho. Que isso, menina na cabeça dele. Esse cara tomou dano, tá? Esse cara tomou dano. Boa, velho. Dei umas três barras na cabeça dele, mano. Morreu. Cara, esse cara tomou dano, Mike. Tô no de AK, ele apenas vai lidar o outro, né, velho? Ai, o cara já tá de AK, fi. Ah, vou... Não vou comprar a AK, não. Compra a Mac-10. Mac-10. E o Rush é B. Peguei, peguei, peguei. Adoro essa... Eu adoro essa arma, velho. Vem, vem, vem. Plata, plata, plata. Tô aí, tô aí. Calma, calma, calma que eu tô chegando, velho. Tá de boa, de boa. Muito Rush. Tô plantando, velho. Não, fica no bomb. Fica no bomb. Fica lá onde você plantou mesmo. Ah, esse é retardado. Ficou bangando também do laranja. Ficou fazendo barulho, perdi o mercado. Tô de olho aqui, parça. Como é que... Nossa, tá tudo pelo meio. Tudo pelo meio. Em cima de tu, Mike. Ah, não ia ver, velho. Não ia ver, velho. Sem chance. Quanto cara, matei um, hein? Porra, mas... Os malucos tretaram lá na... Entregaram o deal. Ai, tá sem kit. Nossa. Quase, velho. Depois de mecar, velho. O Laranja é trono. Olha, é ruim só. Faz de gol, B. Fazia uma... De novo, B? É, B. Comprei uma smoke e duas flash. Eu faço a smoke e taco a flash, a gente entra. Força aí, velho. Não tem sentido, velho. Relaxa, garanha. Vou pegar uma arma boa aqui. Calma, vou tacar mais uma. Entra. Ah, não. Não entra, não. Ah, tomei. Tomei no meio da smoke pra você também. No meio da smoke. Confia. Ah, o maluco ficou lá do lado, velho. Só olhando. Só olhando. Ele vê a sua cabeça. Ele tá aí mesmo. Ele tá aí mesmo. Vê. No meio. Eu sou bom, né? Opa, tem um ali. Opa. Os dois pra B e esse daí. Meio. Tem um meio, hein? Tem um no bombeado. Vem comigo, então, seu cagão do caralho. Tá o azul tomando uma bala. O azul vai tomar uma bala na cabeça. O que é isso? Ele tá acertado. Ele tá acertado. Ele passou, escutei. Planta, 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 planta rápido. Caralho. Nossa. Falei. Tem uma K aí embaixo. Tua esquerda, a K, o Laranho. Tua CT. Direito ali, velho. A K ficou ali atrás. Ele não quer a K, velho. O cara não quer a K. Tua atrás de você, o Verde. Tá CT, velho. Tá CT. CT, Varane, sei lá o nome disso. Pega a K aí, Verde. Pra mim. Esquerda. Esquerda. Tua esquerda. Pegou já. Agora a gente vai uma A. Flechar duas por cima. Ninguém vai B, velho. Ninguém vai B? Não sei. Acho que não compensa. Espero que dê pra flechar por cima. Dá. Não, show me, velho. Abri. Acho que tem mais um. Tem, com certeza. Atrás do carro, atrás do carro. Achei. Linda. Não tem nenhum B, mano. Acho que... Tá CT ou varanda. CT. Tá pra direita, tá pra direita. Tô ligado, tô ligado. É, eu não acredito que eu fosse uma roca, velho. Vai lá plantar, Mike. Tá varanda, varanda. A gente tem de AK ou P90. Varanda, CT. Plantar, plantar. Plantando, velho. Um varanda, um CT. Fui. Fundo, 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 fundo. Fundo, fundo, fundo. Ótimo. Ai, comprei Alpe sem colete. Que merda que eu fiz, velho. Eu sou um hater, né? Que merda que eu fiz, cara. Que merda que eu fiz, cara. Que merda que eu fiz, cara. Nossa. Ah, você tá sem dinheiro, velho. Fiquei sem colete. What the fuck não, velho. Oh, nada pra bem, hein? Nada pra bem. Ih, bangaram aqui, velho. Foi, foi amigo, foi amigo. Não, não foi não, foi não. O cara já tá aqui, velho. Eu tô indo pra bem com o cara. Eu tô indo pra bem com o cara. Fudeu. 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 Linda. O parça já plantou, hein? Vai, eu vacilei, né? Dois meis. Marcou no porto. Três. Nossa. Caralho. Fica porra. Tô com medinho. Tô com uma coisa de boa ali. Ah, nossa, que arma de boa. Tô aqui, ó. Um ninja. Caralho, que partidinha tensa, velho. Não acabou de ver. Tô com o spawn bom pra B. Drop. O cara tem seis mil que é drop. Vai B, vai B. Ai. Se eu errar, eu pulo. Não, acertei. Não me trava. Não, meu Deus. Nossa, os caras vão fazer rápido A B, velho. Não, não, não. Vai dar merda. Levei um aqui no... Tô bangado. Tô bangado. Na A, hein. Mano. Muito perto. Acho que aqui tá limpo, velho. O cara deixou a bomba lá. O laranja é idiota. Puta que pariu. O cara tá parado. Ah, não. Porra. Não, viado. Fica escondido dele. Ah, nem sei da onde. Tô meio costa, velho. Tô meio escuro alto. Esquerda, 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 ô laranja. Caralho, caralho. Caralho, mano. Tá faltando um fone aí pra ouvir o cara dando reload, hein. Olha esse moleque aí. O cara tá sem, velho. Não, vai lá pra B, Mike. O cara tá na B. Vai lá pra B. Não, mas eu já... Eu levei dois aqui já, velho. Não, sim, mas vai pra B ajudar o cara. Ah, não, velho. Pelo amor de Deus. Cadê o amarelo, velho? Jesus amado. Tem que parar pra jogar a tecla do moleque fora. Nossa, o cara não pode falar, velho. Abri cravado, abri cravado. Aí, ó. Nossa. Opa, velho, hein. Não dá pra concentrar o que você cai falando, velho. Tentar de mutar. Não, é que ele tava na B, tá ligado? Ele já tava na B, velho. Com o bombe e tudo. Aí você tava na A e ele tava sozinho. Com o bombe. Ah, de novo, sem colete, velho. Caralho. Eu não tô fazendo os cálculos certos, velho. Opa. O macaco que GG, hein. O macaco GG, velho. GG. GG. Ah, não. Aí, esse aqui vai tomar, velho. Uma só. Ah, mano do céu. Levou. Ah, mano. Tô encurralado aqui na B. O cara pegou, o cara pegou. Eu vou te ajudar, velho. Tem dois, tem dois meios, velho. No fundo, velho. Tem dois meios. Resumei. Vai, cara. Buxa. Tem aqui atrás da caixa. Eu já morri. Eu tava segurando ele. Agora entre planta, entre planta. Vou atacar quatro de vocês. Entre planta. Boa. Caralho, velho. Boa, parceiro. O cara ficou me segurando, mano. Ficou trocando tiro de AWP pulando. Nossa, o cara deu pro AWP, velho. Tem um geral pra cá? Matem. Só vamos, hein. Que partida demorada, bicho. É, velho. CS, gol. Nossa, geral veio aqui agora. Já tomou, hein, velho. Não, esse verde tá trolando. O verde tá trolando. O verde realmente tá trolando. Tem lá, tem lá, tem lá, tem lá. Eu já morri. Eu tenho que falar pros caras. Dá não, velho. O verde tá trolando. O verde tá trolando? Ele me travou na porta. Eu não consegui recuar. Pera aí, cara. Ah. Ainda falei que você morreu. Já era. Futa aí. Tinha um fundo. Ele vai tomar uma bala de AWP lá na... Na B, na verdade. Onde tá o outro? Tinha um fundo aí. Deve ter ido pra B já. Ô, os malucos não gostam de ficar na B, hein. Esse CT aí não gosta de ficar na B. Eu ouvi o cara. Aham. Ele tá ali do outro lado. Nossa. Não sei quem que é mais lento, né, velho? Direita. O outro tá na porta. Tá na porta, tá na porta. O da porta roxota. E voltou. Nossa. A senhora pariu de fazer barulho? Não já era. Vai, filho. Faz alguma coisa, cara. Ah, não, velho. Meu Deus. Ih, Mike. Alô? Oi. Fala. O meu travou, velho. Travou? Aham. Ai, fudeu. Travou o que o jogo? Eu tô sem querer. O PC travou. Ih, rapaz. Vai não, hein. Tô com tela preta. Não, voltou, voltou. Não precisa não, velho. Obrigado. Maravilha. Vambora. Obrigado. Todo mundo tem dia? Não. Vai, digo, e seja o que Deus quiser. Mataram uma K. Mataram uma K. Sabido. Foda de Diga. Tem aí já, hein. Eita porra. Matei. Fora. Matei. Que pôr tchê Acho que ta dentro do bomb Não, me bangou Ta na varanda vei Varanda, beleza Plantando, plantando Beleza, acho que vai vir fundo em Fundo e varanda Varanda 2 Varanda Caralho Acho que fundo em Era a lavaranda também Acabou Ainda consegui ficar positivo lá Terceirinho vei Jogamos bem Jogamos bem Top